Conheça as possibilidades de luz que o V-Ray nos entrega. E nessa aula teremos a Spotlight. O V-Ray nos entrega essa Spotlight nesse ícone aqui da barra de ferramentas chamada V-Ray Lights. Clique em cima dela e em seguida eu afaste no seu SketchUp. E automaticamente você verá esse bloquinho com esse formato aparecendo. Pode apertar o S do Scale e ampliar um pouquinho caso deseje. Note que o resultado que ela gera na renderização lembra bastante a de um farol, certo? Ou aqueles canhões de luz. Vamos agora clicar nesse botão aqui chamado Asset Editor. E em seguida nesse ícone com a lâmpada para acessar umas configurações dessa luz. Aqui teremos essa opção aqui de habilitar ou desabilitar ela no nosso render. Escolhemos aqui a cor dela clicando nesse botãozinho. Podendo emitir aqui uma iluminação mais quente. Mais fria. Ou até uma iluminação mais colorida. Você também pode escolher aqui a intensidade dessa luz. E essa luz aqui em especial ela tem algumas opções diferentes das outras. Aqui podemos brincar com as configurações chamadas Penumbra e Cone Angle. Para gerar diferentes efeitos com ela. Veja que mexendo aqui no Cone Angle, você poderá aumentar ou diminuir o cone de luz. Veja que quanto maior o Cone Angle, ou seja, quanto maior o cone e a área de atuação da iluminação, maior a intensidade dela. Portanto, se for aumentar o Cone Angle, diminua aqui a intensidade. Para poder ficar equilibrada com a luz. Já aqui nessa Penumbra Angle, permite suavizar as bordas. Dando esse aspecto mais esfumaçado. Gerando um efeito completamente diferente do início da aula. Colocando a configuração interessante aqui nela. Aproximando ela das parênteses. E fazendo aqui uma sequência de luzes. Conseguimos gerar um bonito efeito de luz no nosso projeto. Quanto! Eieldo! Veja, D Obrigado.